O Lê Lê São estes os nomes das coisas que deixaste. Eu, livros, o teu perfume espalhado pelo quarto, sonhos pela metade e dor em dobro, beijos por todo o corpo com cortes profundos, que nunca vão serar. E livros, saudade, a chave de uma casa que nunca foi a nossa, um roupão de flanela azul que tenho vestido enquanto faço esta lista. Livros, risos que não consigo arrumar e raiva, um vaso de orquídeas que amavas tanto sem saber porquê e que talvez por isso não voltei a regar. Livros, a cama desfeita por tantos dias, uma carta sobre a tua almofada e tanto desgosto, tanta solidão. E numa gaveta, dois bilhetes para um filme de amor que não viste comigo. e mais livros. E também uma camisa disputada, como que durmo de noite, para estar mais perto de ti. E por todo o lado, livros, tantos livros, tantas palavras que nunca me disseste antes da carta que escreveste nessa manhã. e eu, eu que ainda acredito que vais voltar, que voltas, mesmo que seja só para os teus livros. e eu, o que que? E por favor, o que é isso? E p 녹ю�, por favor, E o que? E o que?